A medida que a gente vai ficando mais velho, fica mais difícil da gente decorar alguma coisa. Quando a gente estuda um assunto novo, a gente percebe que é mais difícil de assimilar e gravar aquelas informações. Olá, bem-vindo ao tema da semana de Jin Shin Jiu Tzu. Eu sou a Thelma Shinner e estou toda terça-feira aqui para te dar uma dica bem especial de como você tocar o seu corpo e ajudar a harmonizar tanto alguma questão física que te incomoda, quanto também às vezes mental, psicológica. E hoje nós vamos continuar a falar sobre os idosos. Há umas duas semanas atrás eu fiz um primeiro vídeo dedicado aos nossos idosos. Realmente, eu acho que a gente está dando mais atenção, percebendo o valor das pessoas idosas na nossa vida e na sociedade. O ano passado, 2020, foi o ano da pandemia e que atingiu diretamente esses idosos. E então, eu acho que isso acendeu pelo revés de todo esse drama, o quanto eles são importantes na nossa vida, individualmente, para cada um, mas também como sociedade. No primeiro vídeo, a gente focou especificamente as questões delicadas que os idosos costumam ter com rim e bexiga. Não perca se você não viu, é bem legal e interessante e se você prestar atenção, pode até fazer numa outra pessoa. Mas hoje, novamente me dedicando um pouquinho aos idosos, eu quero focar na questão cerebral. A gente sabe que os idosos costumam começar a ter falhas na memória, podem ter problemas com cognição, desde as coisas mais simples até as mais graves. É uma coisa que a gente vai notando, mesmo que você ainda não esteja lá na faixa dos 80, 90 anos, a gente percebe conforme vai ficando mais velho, o quanto vai ficando mais lento e difícil para a gente memorizar algumas coisas. Se você começa um curso novo, por exemplo, já na idade adulta, você percebe claramente como é diferente do tempo em que você era jovem. Quando a gente é jovem na escola, rapidinho, a gente assimila as ideias e elas ficam gravadas na mente. Já conforme a gente vai ficando mais adulto e envelhecendo, como é mais difícil a gente assimilar, entender uma nova forma de algum assunto e, principalmente, guardar todas essas informações. Eu mesma que nem me considero tão velha assim, comecei a aprender outras línguas durante 2020 e eu até tenho facilidade para línguas, mas dá para perceber o quanto é diferente de quando eu era bem mais jovem. Eu faço a lição, estou aprendendo tudo, passa uma semana, já esqueci e é assim mesmo, conforme a gente vai envelhecendo, o cérebro funciona um pouco mais lentamente e, portanto, a memória, a cognição, o aprendizado vai diminuindo. E já para os mais idosos, isso começa a comprometer mesmo a memória geral e algumas pessoas até podem gerar algumas doenças neurológicas, como o Alzheimer, que realmente vai apagando a nossa memória de uma forma mais contundente. O cérebro que está ligado com os nervos, ele também é responsável pelo nosso tato, o tato fino, como a gente diz. Também, os idosos vão perdendo essa capacidade de tocar e manipular coisas menorzinhas, para ajudar tudo e qualquer coisa cerebral, principalmente para os idosos, Parkinson, Alzheimer, memória. Nós vamos aprender aqui algumas dicas de Jin Shin Jiu Tzu. Mas como eu sempre digo, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outras dicas que eu dou. E se você tem alguma questão específica que quer tratar, deixa uma coisa simples, uma coceira no dedão do pé, ou algo crônico que te incomoda na vida, físico ou emocional também. Também, coloque aqui nos comentários, porque é assim que eu vou desenvolvendo novas dicas, novos assuntos para a gente conversar aqui. E hoje, então, na primeira dica para ajudar os idosos nas questões cerebrais, nós vamos fazer os primeiros passos do fluxo da trava 20, 21 e 22. Esse é um fluxo que a gente já trabalha direto três travas. O fluxo é longo e, logicamente, quando eu atendo a pessoa fisicamente, eu faço o fluxo completo, que tem uma efetividade maior. Mas aqui é para já ajudar você numa auto-aplicação. E até mesmo, se você souber colocar a mão certa no lado certo do seu idoso querido, você pode fazer nas pessoas queridas da sua vida. Então, vamos fazer alguns dos primeiros passos desse fluxo tão longo para você já ir aplicando. Encontre uma posição confortável e a mão direita irá no centro do pescoço, os dedos tocando próximo à coluna. Essa é a trava 12. Agora, com a mão esquerda, iremos primeiro na trava 20, que fica na testa, logo acima da sobrancelha, do lado esquerdo. Relaxe, apoie os cotovelos para deixar que a energia flua mais facilmente. Relaxe e fique por uns dois minutos. Depois, a mão esquerda irá na trava 21, que fica sobre o osso malar. Relaxe, respire. Depois de uns dois minutos, a mão esquerda irá agora abaixo da sua clavícula, na trava 22. Relaxe, mais uns dois minutos nessa posição. Para o outro lado, inverta a mão esquerda, que irá ali no meio do pescoço, trava 12, enquanto a mão direita irá primeiro na trava 20, acima da sobrancelha, do lado direito na testa. Relaxe, relaxe por uns dois minutos nessa posição. E então, a mão direita agora vai na trava 21, na bochecha. Respire. E por último, a mão direita irá na trava 22, abaixo da sua clavícula. Sempre em uma posição confortável. Respire. Respire. Faça no seu idoso, lembrando de que lado certo você vai tocar na pessoa e com que mão você estará tocando cada ponto. Lembre-se também que isso não é apenas para idosos. Esse fluxo vai ajudar para a memória de qualquer pessoa, como também para qualquer questão neurológica ou de nervoso mesmo. E agora eu vou te pedir para dar um clique aqui embaixo na mãozinha, no like. Isso me ajuda muito e eu te agradeço. Nós vamos ter mais duas dicas e muito rapidinhas porque são apenas um ponto que você vai ter que tocar. A segunda dica de hoje, então, vai ser tocar a trava 17 e a trava 18. As duas têm muito a ver com nervosismo, com nervos em geral e muitas vezes dor de cabeça ou quando a gente está muito ansioso, agitado. Também para a questão de memória e para qualquer pessoa que precise dormir melhor e acalmar um pouco os nervos. Vamos lá? Apenas pegue uma das mãos e coloque os dedos no pulso da mão oposta, ali naquele ossinho saliente do pulso. O dedão que sobrou irá na sua palma da mão, no final ali do dedão. Segure dos dois lados com uma mão, numa posição relaxada, confortável e fique por alguns minutos respirando tranquilamente. Depois, inverta a outra mão que irá no pulso, no ossinho saliente, enquanto o dedão vai no final do outro dedão na palma da mão. Relaxe. Esses dois pontinhos é, inclusive, muito fácil que você toque em idosos que estão acamados, sem nem que eles percebam que você está fazendo algum tipo de terapia com eles. E a terceira dica para ajudar o cérebro em geral, seja Parkinson, Alzheimer, uma simples memória, um nervoso, uma insônia, circulação melhor cerebral, é apenas tocar a trava número 7 que fica no pé. Eu vou mostrar aqui como eu faço em mim mesma. E, mais uma vez, além de experimentar em você que vale a pena, você também pode fazer nos idosos, apenas se posicionando no pé da pessoa, olhando a cabeça dela ali e tocando esses pontos nos pés delicadamente. Vamos lá? Nós iremos tocar a base do dedão do pé com a mão oposta. A base do dedão é a trava número 7. Faça por alguns minutos de um lado e repita cruzando a mão oposta no dedão do pé do outro lado. Você também pode facilitar cruzando as pernas para alcançar a base dos dois pés ao mesmo tempo, na trava número 7. Sempre relaxe. Ou até mesmo paralelamente, tocando com as duas mãos, a trava número 7 na base do dedão. Respire. Respire. Aproveite essas dicas 2 e 3, que são apenas um simples toque sutil. Mas não esqueça de aplicar também a dica 1, que ela é bastante eficaz. Terça-feira que vem, tô aqui de novo com o tema da semana. Mas antes de chegar na terça, eu estarei aqui quinta-feira filosofando, dando uma dica bárbara como o Genshin funciona. E aos domingos sempre, dando dicas de astrologia, previsões e influências para toda semana.